Olá, paz de Jesus para todos vocês. Hoje vamos com mais aqui uma comidinha da roça simples, fácil e bem baratinho. Hoje nós vamos fazer os miúdos do frango, pé, moela, pescoço, olha que caldinho gostoso, feito aqui nessa panela velha de ferro antiga. Pense na diferença que faz no sabor, não é mesmo? Então você que gosta de receita da roça, comida simples, fácil e saborosa, vem comigo para essa receita. Aqui tem os pés de frango, pescoço e moela. Vou limpar eles para a gente estar aí refogando, tirar todas as unhas deles aqui e para a gente estar fazendo a higiene, os excessos de gordura, de pele em todos eles. E vamos limpar agora. Como eu disse, você que gosta desses assuntos aí já se inscreve no canal, deixe seu comentário para mim saber que você esteve aqui. Já tirei todas as unhas dos pés, ó, né? Deixe seu joinha que é muito importante para o canal, esse joinha. Então aqui nós vamos fazer a higiene desses miúdos, né? A primeira coisa que eu faço é colocar o caldo de um limão e coloco as cascas dele aí junto também para tirar esse cheirinho forte, né? que tem os pés, que tem os miúdos de frango. Colocou aqui o caldo de limão, colocou as casquinhas do limão aí junto, deixa derramar na água, vamos limpar o pescoço e a moela e vou acrescentar aqui junto também, né? Com os pés nessa mesma águinha de limão, os pés, a moela e os pescoço, né? Deixo aqui bastante tempo aí, digamos aí uma meia horinha. Escorre toda essa água aqui agora, essa primeira água que está com o limão que a gente fez, né? Vamos escorrer bem escorrido. Você vê que eu misturei tudo aqui, né? Para poder fazer essa higiene. Lavar bastante aqui em água corrente e daí a gente vai jogar uma água fervente aqui em cima desses pés. Depois de lavado, bem higienizado, daí a gente vem com a água quente. Gente, esse é o meu modo, né? De fazer pé, moela e de frango. Os pés, quando é só o pés, até que não escalda assim não, mas quando eu tenho a moela, pescoço, essas coisas eu gosto de dar uma escaldada, viu gente? Ok? Jogou essa água fervendo aqui em cima, dá um tempinho aqui e aí escorre. E aqui é os temperos que eu vou usar. É alho, cebola, pimenta de cheiro, pimenta do reino, né? É tomate picado, um colorauzinho, né? Esse colorau eu já tenho ele aí no canal. Eu vou deixar aí na tela final. Aí aqui eu venho o frito alho. Essa panela aqui é bem velha, viu gente? Ela é bem velha mesmo. Esse preto aí não é sujeiro não, é de velhice mesmo. Até as panelas. Vai encardindo, né? Igual a gente também, vai enrugando. Né? Frito alho, frito a cebola, né? E bota o colorau. Esse colorau é bem forte. Eu tenho a receita dele aí já como fazer. Ele é puro, sem amido. Vou deixar ele aí na tela final, como eu falei. Pra vocês que têm pé de urucu em casa, fazerem. Aqui, misturou, misturou bem. E vamos deixar refogar, é claro. Vamos colocar o sal. Colocar um salzinho aí a gosto. Não gosto muito de comida salgada. E a pimentinha do reino aqui, ó. Colocando também. Pra gente dar essa primeira refogada. Pimentão, colocar o cimentão, cimento de cheiro. Vamos dar aqui uma primeira refogada. Cozinhar ele primeiro nessa aguinha que solta dele. Pra depois a gente acrescentar água, né? Coloquei o tomate. O tomate solta muita água também. Mexeu, mexeu. Vamos tampar agora e deixar ele cozinhar. Já cozinhou bastante aqui. É, já tá quase bom. Quase bom mesmo. Já a carninha já tá soltando, né? A moella é mais durinha pra cozinhar. Se você quiser cozinhar a parte, mas como eu gosto dela mais tenra. Cozida, né? Mas não desmanchando. Gosto de sentir, mastigar. Aqui já tá bem cozidinho. Aí eu acompanhar com um arrozinho branco. Já tá aqui do lado, que eu não sou besta nem nada. Aí finalizo ela aqui com cheirinho verde. Cebola, coentro. Né? E tá feito os nossos miúdos. Bem facinho. Acho que quase...